O governo federal vai apresentar um projeto de lei para ampliar a validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos. A proposta também deve alterar a pontuação máxima que cada condutor pode acumular ao longo de um ano por causa das infrações. Atualmente o máximo é 19 pontos. A partir de 20 pontos na carteira, um processo de suspensão do direito de dirigir já pode ser instalado pelo órgão de trânsito. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego, os detalhes do projeto foram apresentados nesta terça-feira pelo ministro da Infraestrutura, Tarciso Freitas. Ele deve finalizar ainda nesta semana um projeto que será apresentado ao presidente da República para ser enviado ao Legislativo. A proposta de ampliar a pontuação máxima e o prazo de validade da CNH é uma promessa de campanha do presidente. Quando era deputado, ainda em 2011, ele chegou a apresentar um projeto de lei com esse objetivo, mas a proposição não avançou no Congresso Nacional. De acordo com o governo, o aumento na pontuação não vai flexibilizar a punição de motoristas em fratores.